Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos falar aqui nesse vídeo da prova do líder desta semana, ok? Então já peço para você se inscrever no canal, antes de mais nada, mais de 80%, se esquece de se inscrever, então já se inscreve dessa vez, não se esquece e deixa o seu like. Pessoal, é o seguinte, a prova de liderança dessa semana foi feita da seguinte forma, foi colocada ali uma rampa com algumas ondulações, digamos assim, e em cada ondulação dessa, entre uma ondulação e outra, tinha ali uma pontuação 0, 10, 20, enfim, e quem conseguisse fazer a maior pontuação levaria a liderança, né? Então tivemos a primeira rodada, onde a galera não foi muito bem, o máximo que fizeram foi 10 pontos, E na segunda rodada aí, ficaram, depois de algumas eliminações, ficou a Hannah juntamente com o Danley, tá certo? O Danley tinha feito apenas 10 pontos e a Hannah jogou a bola lá na frente, ela foi indo, foi indo, quase chegou ali no sapo, que chegasse no sapo lá e ia acabar sendo eliminada, mas ela voltou um pouquinho e ficou ali no 40, Então a Hannah é a líder desta semana. Então é isso galera, um videozinho rapidex aqui, vamos ver agora como é que vai ficar esse Big Brother agora com uma líder, né? Vamos ver se alguma coisa acontece, se alguma polêmica acontece, uma vez que a Hannah tem personalidade, né? Não vamos negar isso, realmente tem um jeitão dela próprio e quem sabe ela vai dar algumas ordens, vamos aguardar durante a semana se alguma coisa acontece. O Big Brother não tá meio parado, estamos na expectativa de alguma coisa melhor acontecer e quem sabe com a Hannah na liderança isso vai acontecer. O que vocês acham? Deixa aqui a sua opinião, videozinho rapidex, repito, só pra registrar mesmo o líder desta semana do Big Brother Brasil 2019. Lembram vocês também que no domingo teremos aí um triplo paredão, a galera vai achar que serão dois, né? E no final vai tocar o Big Fone anunciando o terceiro colocado, na verdade quem atender vai ter que indicar o terceiro brother pra ir ao paredão. Ok galera? Então é isso gente, fiquem de olho aqui, colocaremos uma enquete, claro, para podermos ter uma ideia de quem irá sair. Deixe seu novo pro vídeo, se inscreve no canal Notícias dos Famosos, Big Brother Brasil 2019 aqui no canal Hot Notícias. Deixe seu novo pro vídeo.